Então o que acontece, quando você pega essa dinâmica da era da informação, onde a informação muda, você precisa entender o seguinte, cara, quais são as fontes que você busca? Porque a gente tem agora vários mestres jedis falando várias coisas, assim, tudo bem, só que é muita informação. Era da desinformação. Era da desinformação. E é interessante que tem cara que fala assim, ó, não, eu não vou produzir conteúdo porque o vagabundo vai ver o conteúdo. Não, meu amigo, você é um vadio incompetente que não... Posso falar qualquer coisa aqui? O que você quiser, que é liberdade. Pode arrebentar mesmo. Pode arrebentar. Foda-se os haters. Tô aqui, ó. Ali, ó, ali, ó. Eu prefiro como é que é a liberdade perigosa do que a escravidão pacífica. É isso aí. Meu irmão, tô o date verde agora, foda-se. Então é o seguinte, meu irmão, você é vadio incompetente, você não tem capacidade de fazer conteúdo e você se fodeu, porque você levantou a bandeira que você não vai fazer conteúdo, te fode. Daqui três anos, quem não tiver na internet tá fora, meu irmão. Não vai mais vender curso. Não vai mais passar nada. Ou você produz conteúdo ou você tá fudido. Só que você levantou a bandeira até agora que você não quer mais produzir conteúdo, você se fodeu. Carrega essa bandeira até o final. Você tá em extinção. Você é um dinossauro. Voltando. Cara, é muita informação. Um vagabundo hoje não vai pra internet ver no YouTube. Ele compra um policial e bota esse policial pra treinar. Quando a gente tem uma porrada de casa aí, de cara que sai da força, que sai da sua instituição, meu irmão, ele vai trabalhar pra ladrão. Esse é o ponto. Eu quero saber o seguinte, quantos caras de bem eu atinjo produzindo conteúdo? Muito mais, né? Quantos caras eu já salvei por causa de um toniquete? Eu vou te falar vários, perdi a contagem. Quantos caras o Maniglia, né? O Doc Maniglia atingiu. Quantos caras... Cara, eu recebo feedback todo dia. Ou não vou falar todo dia, eu vou falar toda semana. De caras que usou alguma coisa que aprendeu comigo. Pô na minha linha ou fora dela. E porra, cara, eu fiz a diferença. Pode ser um toniquete, pode ser usar uma arma, uma antena, como já aconteceu na defesa vular. Mas o ponto é, essa quantidade de informação, cara, como é que você sabe o que funciona e o que não funciona? E aí tá o problema. Eu vou dar o primeiro ponto. Cara, conheça o seu instrutor. Conheça o seu canal. É isso que eu ia te perguntar também. Continue, continue. Quem é o canal, cara? Quem tá falando? Quem é esse cara? Qual a experiência dele? Quais as principais virtudes de um bom instrutor professor? Pronto, aí já encaixa e já... Então, professor, vamos perguntar.